O curso de Odontologia foi fundado junto com a Universidade, em 1912. Então, ele fazia parte dos cinco cursos que fundaram a Universidade. É um histórico interessante que a primeira mulher formada dentro da UFTR foi aluna da primeira turma de Odontologia. Eu acho que o aluno que quer Odontologia, ele precisa ter uma afinidade pelas áreas mais biológicas, pela biologia, pela química, ter esse interesse. E eu acho que uma das viradas de chave, especialmente para mim, foi a questão de querer ajudar o próximo. Eu acho que fazer Odontologia é saber que você vai lidar com um paciente por completo, você vai conhecer a história dele, as condições daquele paciente. Então, a pessoa que quer Odontologia, ela precisa entender que vai muito além de dente. Olha, eu acho que você tem que vir com muita dedicação, atenção. Os primeiros períodos, eles são essenciais para a trajetória da nossa carreira acadêmica mesmo. Conhecer muitas coisas de química e biologia também ajuda, mas quando chegar aqui, aproveitar todas as oportunidades que você puder. Parece que a gente está envolvido em muita coisa, você pensa, nossa, não sei como eu vou dar conta de tudo, mas no final a gente dá conta de tudo. Inicialmente, no ensino médio eu queria engenharia, eu sempre gostei muito de matemática, eu era fissurado em matemática, tinha equipe de robótica, participei de campeonatos de robótica. Só que no terceiro ano de ensino médio, um professor meu entrou em contato comigo perguntando se eu não queria participar de uma Olimpíada de Biologia. Então, eu comecei a estudar, comecei a participar, comecei a dar uma estudada em Biologia e Química. Eu falei, ah, acho que estou gostando. E percebi que eu acho que aquilo ia me fazer feliz a longo prazo. Comecei a estudar os cursos que poderiam ser viáveis, e conversando com profissionais, vi que a odontologia é um campo que tem muitas outras áreas que não seja aquele campo clínico que todo mundo conhece. São muitas áreas que a odontologia completa, abraça, então é necessário que a pessoa esteja ciente de toda a jornada, não só do final, da profissão lá depois de formada. É importante saber a jornada que a gente vai enfrentar para chegar até o destino. As aulas aconteciam lá no prédio histórico da Santos Andrade. E em 1997, quando eu era aluna da instituição, o curso veio para o novo campus, recém-inaugurado campus botânico. E onde hoje ele continua acontecendo. As aulas do básico, da parte básica, elas acontecem no Politécnico, que são a parte biológica, e a parte profissionalizante acontece aqui no campus botânico. O nosso curso está baseado nos pilares da Universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. A odontologia tem uma base de extensão muito grande, nós temos muitos projetos e programas de extensão. E agora, em 2023, nós tivemos uma reforma curricular e onde a gente inseriu a extensão em disciplinas. Então, são disciplinas com cargas horárias extensionistas. Eu acredito que o LabSim, ele surge como uma inovação. Nós estamos evoluindo em constante evolução, assim como a tecnologia, então ela chega também dentro da Universidade. Aquele assunto que a Universidade Pública não tem oportunidades, acho que ficou no passado. Um exemplo claro disso é o LabSim. Esse equipamento, ele tem sido utilizado para o treinamento das habilidades manuais dos estudantes. Então, eles podem utilizar para o treinamento da remoção do tecido careado, para a confecção de cavidades dentárias. Esse equipamento, ele permite uma experiência virtual dos nossos estudantes, tanto de graduação como de pós-graduação. Porque ele permite que o aluno tenha contato com instrumentais virtuais, que existem no mundo real, porém ali são virtuais. Além disso, esse equipamento, ele permite que o aluno tenha um contato virtual por meio da sensibilidade tátil. Ele pode ter a experiência tátil, onde ele vai ter diferentes texturas para o esmalte, para a dentina e para a polpa. Ele também vai ter uma experiência auditiva, que permite que ele ouça o som dos equipamentos de alta e de baixa rotação, e dos instrumentos na interação com os tecidos dentais virtuais. E a experiência visual tridimensional daquele caso clínico que está disponível para ele exercitar. Nós temos também a possibilidade de utilizar um scanner intraoral, que aqui nós temos na universidade. Fazer um escaneamento da boca das arcadas superiores e inferiores do paciente. E esse equipamento permite que eu traga, que eu importe essa imagem tridimensional das arcadas do paciente para o simulador. O curso é integral, então demanda muito tempo e dedicação nossa. Alguns períodos são um pouco mais folgados de horário, outros são mais apertados. Às vezes a gente tem até mais períodos livres, mas ainda assim tem muita coisa para fazer durante esses períodos. Então, eu acho que é importante o aluno que está procurando o curso de odontologia saber que é difícil mesmo, que é integral, mas que eu acho que toda dedicação vale a pena. É puxado mesmo, mas vale bem a pena. Nós somos um curso hoje com currículo novo de dez semestres, cinco anos. Então, nesses cinco anos, o aluno percorre todas as disciplinas e quando ele se forma, ele integraliza. Nesse último ano, no quinto ano, ele vai fazer somente clínica integrada, que é uma disciplina onde ele pega o paciente. Até então, ele atendia o paciente segmentado. Agora, a gente já tem as clínicas que você pega três disciplinas juntos e na clínica integrada, ele atende o paciente como um todo. Ele começa o tratamento do paciente e ele termina o tratamento do paciente. Normalmente, as nossas disciplinas, elas têm uma base, um início laboratorial, que é o que está acontecendo aqui. E depois do laboratório que o aluno vai para a clínica atender esses pacientes. Então, a gente tem uma média de quase 18 mil atendimentos anuais aqui dentro da universidade. E o que modificou bastante foi a questão da carga horária extensionista, que segundo a legislação nós temos que ter 10% no mínimo de carga horária extensionista da carga horária total do curso. Então, o aluno que entrou em 2023 no vestibular já ingressou com este currículo novo. O programa de educação tutorial é um programa do governo federal, que está dentro do curso de odontologia, completando agora 15 anos de implantação, pelo professor Cássio Carvalho Torres, que é professor da estomatologia. E há dois anos e meio, mais ou menos, eu assumi como tutoria o programa de educação tutorial e nós temos 12 alunos que são vinculados a esse programa. São alunos bolsistas que recebem essa bolsa do Ministério da Educação por meio da Secretaria de Ensino, que é vinculada ao MEC. E eles desenvolvem várias atividades vinculadas tanto ao ensino, à pesquisa e à extensão. Daí, dentro do PET, é um ambiente bem aberto para a gente dar as nossas ideias, para realizar projetos que, às vezes, a gente não consegue realizar sozinhos, fora do PET. Então, a gente tem projetos, por exemplo, de prótese bucomatocilofacial. A gente já participou de ambulatório no MEPAR. Hoje em dia, a gente tem estágios no HC, por exemplo. Então, é como se fosse um facilitador, uma porta de entrada para a gente estar nesses ambientes. A gente também acaba realizando pesquisas. Então, a partir das nossas atividades, a gente sempre dá um jeito de levantar dados sobre elas. E aí, isso gera frutos, né? Artigos ou trabalhos em congressos. E a gente também organiza eventos. Então, agora, por exemplo, a gente está na Semana do Circuito PET, que é um evento onde a gente faz oficinas de temas que a gente acredita que poderiam ser mais aprofundados na graduação. Que não dá tempo de a gente aprofundar temas tão específicos, né? Eu entrei recentemente no PET, eu entrei no começo do ano, ou seja, eu participei do processo seletivo do final do ano passado. Então, para mim, ainda está sendo uma cadeia de eventos novos, assim, sabe? Eu estou aprendendo junto com o pessoal que entrou junto comigo e, principalmente, com o pessoal do PET, que vai se formar agora nesse final desse período, né? Eu acredito que o processo seletivo do PET, ele enriquece muito o estudante, ele cresce muito a gente no sentido de desenvolvimento pessoal e acadêmico. Porque ele exige de um estudante que seja crítico, um estudante capacitado e um estudante que queira e seja curioso em aprender, né? É uma forma de a gente motivar esses alunos, porque normalmente são alunos que acabam se destacando em termos de habilidade, em termos de oratória, né? Em termos de vocação à pesquisa também. E nós trazemos esses alunos para dentro de várias frentes, né? Inclusive de promover eventos dentro da universidade. Outra oportunidade que o programa dá aos nossos alunos é a questão de eles poderem fazer estágios. Hoje, dentro do Hospital de Clínicas, principalmente, tanto no Ambulatório de Síndrome de Down, no Ambulatório de Neurologia, né? E vários outros, além do programa, né? Que nós temos também vinculado, que é o Reabilitar, né? Em que eles aprendem a trabalhar com as próteses bucomaxívo-paciais. Após a formação, né? A formatura dele, ele pode se inserir ou em residência, que nós temos residências ligadas ao nosso curso, mestrado e doutorado, que também nós temos o mestrado e o doutorado no nosso curso. Ele pode se inserir em atendimento, né? Fazer concurso público para atendimento em prefeituras, cargos de chefia em prefeituras e também, né? O consultório particular. Então, eu tenho um plano de fazer uma residência. Vou tentar uma residência não na federal, mas em outra casa, né? Estadual. E esses são os planos por hora. Como é um momento que a gente está na reta final do curso, a gente está em contato com várias áreas. Então, eu acho que é um momento que está todo mundo experimentando e tentando entender qual é a área que mais nos cativa. Então, eu acredito que eu não descarto uma possibilidade de residência. Eu tenho as minhas áreas mais favoritas do momento. E não sei se daqui a 10 anos, durante a profissão, não vai mudar, mas no momento eu gosto muito, por exemplo, de endodontia, de estomatologia. Sei que algumas universidades oferecem residência nessas áreas. Então, é algo que eu não descarto. A residência é uma forma de adquirir bastante prática, bastante mão. É uma especialização com muita prática no dia a dia, né? Agora que eu estou me formando, eu imagino que eu vou sair daqui, vou ir trabalhar em clínicas, assim, para ter experiência, né? Mas eu quero prestar, fazer a prova para o mestrado e, paralelo a tudo isso, fazer a especialização. Aí eu penso em fazer a especialização em prótese ou DTM. É que agora é o momento que parece que a gente ainda gosta, tipo, gosta de tudo, ainda estamos me decidindo, né? Mas eu, com certeza, quero fazer o mestrado. Bom, a universidade é um ambiente muito rico de oportunidades. Acredito que, falando no linguajar que a gente fala, acho que ser cara de pau é a melhor coisa que pode ser. Perguntar para o professor, como tem alguma iniciação, tem algum projeto que eu possa participar, gostei disso, gostei daquilo. Ser curioso, ou seja, não ter preguiça de estudar, porque ler artigos, entender pesquisas é um caráter extremamente importante para o seu desenvolvimento acadêmico e profissional.